Demanda do varejo para o feijão começa a voltar e pode trazer avanço para o mercado. A área da safra de feijão brasileira, que começa a ser colhida em dezembro, deve ser a menor da história, com menos de 914 mil hectares. A informação é do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, o IBRAF, que atribui o encolhimento da atividade a problemas climáticos nas últimas temporadas e a alta do milho e da soja. O presidente do IBRAF, Marcelo Líderes, explica que a valorização do milho e também da soja deixam o produtor inseguro. O produtor se sente inseguro quanto ao preço a ser praticado no feijão e diminui a área. Isso vem acontecendo nos últimos anos, especialmente em 2020, com a valorização recorde da soja e do milho, afirmou Marcelo. A demanda no varejo para o feijão começa a voltar e pode trazer avanço para o mercado, segundo Vlamir Brandalize. Com relação ao nosso amigo feijão, está voltando a demanda. Provavelmente agora, nesse mês de novembro, vamos ter uma demanda um pouco melhor do varejo, porque o mês de outubro também, o exemplo do arroz e do feijão, teve um pouco mais lento e com isso o varejo apertou um pouco os empacotadores. Os empacotadores tentavam forçar o preço para baixo na linha da produção, nos produtores, mas o movimento foi muito lento. Outubro foi um mês fraco de movimento de feijão e estabilidade. Os valores variaram de 230 a 280 na linha do Carioca, 250 a 290 no preto. Então, esses níveis que fecharam o mês de outubro e agora em novembro, provavelmente devemos ter uma demanda um pouco maior e talvez um ajuste nas cotações um pouco positivas. Até uma pressão de demanda pode trazer um leve avanço. A gente já vê que no caso do preto está tendo maior procura já desde os últimos dias de outubro e deve ter uma volta da demanda agora nesse começo de novembro. Com relação à safra que está no campo, ela vem sofrendo, ela começou sofrendo com a seca e o calor. Baixou muito o potencial produtivo em função do calor extremo aí no Paraná, Santa Catarina. E agora, nesse começo de novembro, outro problema em cima das lavouras, que é as temperaturas muito baixas. Algumas regiões próximas de temperaturas regiadas e com isso as doenças voltam a atacar, principalmente a antracnose pegando lavouras. Isso derruba novamente o potencial produtivo. Então, a maioria dos produtores que esperavam 40, 50, 60 sacos por hectare, agora já falam em 20, 30 sacos nessa primeira safra aí do Paraná e de Santa Catarina. E com isso, a oferta de feijão à frente, ela vai ser limitada. E ainda nós estamos num período vazio de ofertas, tem poucas regiões que tem feijão nesse momento. Então, há um fôlego para o mercado pressionar um pouquinho nesses próximos dias. O obstáculo do setor é que o varejista vai tentar segurar esses ajustes e o consumidor não vai levar feijão para casa acima de R$10,00 o quilo, se nós tivermos aí avanços mais importantes. Mas o mercado segue firme de R$250,00 a R$300,00, que deve virar aí nesses próximos dias, tanto a linha do Carioca, como o Carioca de boa qualidade, como o preto também, que está cada dia mais escasso. E o importado da Argentina fica caro para trazer e empacotar aqui para o mercado nacional. Então, o mercado de feijão é esse aí e devendo ter uma demanda um pouco melhor agora em novembro do que teve em outubro. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã